A natureza é o pano de fundo para as obras expostas no Jardim do Museu. Na coleção de transportes está a locomotiva a vapor que levava os materiais para a edificação da nova capital, além do primeiro coche a percorrer as ruas de Belo Horizonte e o elevador da década de 20. Este bonde foi um dos últimos a circular pelos trilhos da cidade. O casarão construído em 1883 era a sede da antiga fazenda do Leitão. Ele foi restaurado para em 1943 se transformar no Museu Histórico de Belo Horizonte. A atual denominação Museu Histórico Abílio Barreto veio em 1967 como uma forma de homenagear o seu primeiro diretor. A exposição de longa duração O Museu e a Cidade Sem Fim trata da relação entre Belo Horizonte e os espaços públicos. E ela é dividida em várias etapas. Aqui, por exemplo, nós temos a parte da natureza com quadros lindíssimos do Parque Municipal, dos IPs que a gente sempre vê aí de várias cores espalhadas por Belo Horizonte. Aqui nós temos a Serra do Curral e mais fotos, mais pinturas, na verdade, que nos remetem às lembranças do Parque Municipal. Fotos dos hippies da feira de artesanato que até a década de 1980 funcionou na Praça da Liberdade estão espalhadas pela sala, assim como os registros de vendedores de frutas e camelôs da Avenida Paraná. É o destaque para a importância do trabalho. O uniforme de carteiro utilizado em 1970 aparece ao lado do boi de pelúcia que os fotógrafos lambi-lambis usavam no início do século XX e a cadeira de engraxate. A história de Belo Horizonte é contada em cerca de duas mil fotos antigas, como a da inauguração da capital em 1897 e de algumas bem mais atuais. Este registro do jogo de xadrez na Praça 7 foi feito em 1996. Também chamam a nossa atenção as fotos que mostram momentos de descontração das famílias nos parques. Aqui nessa sala, como trata da sociabilidade, tem um destaque que é um acervo do Museu Histórico Cabelho Barreto, que são os tipos populares. São esculturas feitas pelo Luiz Olivieri, que foi um arquiteto, que tem várias construções na cidade até hoje. E ele fez esculturas de pessoas que viviam na capital no início do século XX. Então, aquelas pessoas que todo mundo conhece, que estão na rua todos os dias, como foi o caso do Jeburu, o Manuel das Moças, que mexia com todas as moças no centro de Belo Horizonte. Enfim, são os chamados tipos populares. São esculturas que, para nós do museu, são muito caras, por causa da raridade do fato de um arquiteto ter feito. Então, esculturas específicas para mostrar essas pessoas comuns da cidade. A arte tem espaço na mostra, que lembra os principais festivais. Ela ocupa um dos dez cômodos do casarão. Esta escada passou a existir apenas após a restauração do casarão. Antes, o acesso entre um andar e outro era feito pela área externa. E aqui, por esta janela de prospecção, a gente tem uma ideia de como o casarão foi construído. De pau a pique, com barro e toras de madeira para sustentação. Nesta sala estão fotos de lugares emblemáticos de Belo Horizonte. São oito fotografias. Esta, a mais antiga, da Rua da Bahia, tirada entre 1925 e 1930. Aqui, outra belíssima foto da Rua da Bahia. E nós temos também, olha só, em destaque, três fotos aqui, destacando o viaduto Santa Tereza. A historiadora Letícia Dias nos mostra o espaço que antigamente era utilizado para guardar materiais da lavoura e até pequenos animais em dias frios. Hoje, ela tem outra função. Aqui a gente trata, então, do espaço público em relação ao político, né? As manifestações políticas e como é que isso se dá nesse espaço público. Então, a gente tem, principalmente, fotos do acervo nosso, que pertenceu à Amanda, que foi feito pela Amanda Coelho, Maria Beatriz Coelho. Ela é um fotógrafo, jornalista, trabalhou muitos anos nos grandes jornais do Belo Horizonte. E, então, ela foi ao longo do tempo registrando essas manifestações. Diretas já, grandes greves, o povo protestando nas ruas durante a Copa das Confederações em 2013 e ocupando a Praça da Estação, que em dias quentes é chamada Praia da Estação. Se essa rua fosse minha, é o tema desta parte da exposição. Assim que o museu foi inaugurado, em 1943, ainda no antigo casarão, já se sabia que o local não tinha espaço suficiente para guardar todo o acervo e também expor os objetos e fotos. Naquela época, já se pensava em construir uma nova sede. Isso aconteceu 55 anos depois. E o prédio é este aqui. Logo na entrada do prédio de 1998, nos deparamos com este quadro que retrata a morte do Capitão Ortiz e uma reflexão. Seria ele o primeiro bandeirante a chegar à região onde hoje é Belo Horizonte? Em outro andar do prédio, encontramos várias peças que compõem a exposição, preciosidades históricas e retalhos da memória. Trata de uma controvérsia existente entre o Raul Tassini e o Abelio Barreto, que são duas figuras importantes para a formação do museu. O Abelio Barreto foi o primeiro diretor e o Raul Tassini trabalhou com ele um tempo e também foi um grande colecionador de objetos do cotidiano. Então, enquanto o Raul Tassini buscava essa coisa mais do cotidiano de Belo Horizonte, o Abelio Barreto tinha uma visão de que ele necessário preservar uma memória oficial da cidade. Então, a gente tem objetos relacionados a grandes momentos históricos, como a vinda dos reis belgas a Belo Horizonte na década de 20, a panorama da cidade de 1908, enfim, vários objetos que são oficiais e que tratam dessa história oficial. As maçanetas do século XVIII, o conjunto de chá japonês do século seguinte e vários outros itens do cotidiano foram doados pelo historiador Raul Tassini. As histórias das peças, das fotos e dos prédios do Museu Histórico Abelio Barreto ajudam a contar a história da nossa capital. O museu funciona de terça a domingo e a entrada é gratuita. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.